A ideia do curso foi proposta pela Fundação Ciclo, desse um olhar sobre a Brasilândia. Esse um, essa coisa indefinida, eu acho muito interessante, porque não é o olhar, é um olhar. O curso de fotografia me deu, assim, uma nova visão, ampliou, a gente tem uma visão mais ampla mesmo, um pouco maior do que seja tirar fotografia, do que seja como olhar uma foto, e acrescentou demais. O curso é bom, eu só acho que você poderia, assim, criticar pelo modo doido, assim, fixar mesmo, eu acho que é, foi bem detalhista, falou bastante, faltou uma transformação. Nós acreditamos muito que o próprio exercício artístico e da criatividade é, assim, extremamente transformador, não é? Porque, na realidade, é assim, todo mundo sair de casa, sete horas da manhã, pegar o ônibus e trabalhar, ficar o dia inteiro no trabalho e voltar no fim da tarde, é um pouco assim, está, é, tudo bem, eu acho que todos nós precisamos trabalhar e precisamos, enfim, ter uma certa rotina. Mas eu acho que dentro da proposta do curso, em vez da gente querer dirigir a coisa para esse lado mais profissional, a ideia é tentar, de alguma maneira, inventar alguma coisa, para si, né, e para a comunidade, né. E a gente sempre vai ter duas coisas, a que está lá, e uma que nós imaginamos, que nós fantasiamos. O curso do Papalado, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa, aprendi um pouco mais sobre contrastes, tive maiores conhecimentos, já trabalhando na área, já fiz outros cursos de fotografia, mas o que eu busco? Eu vim buscar maiores conhecimentos através desse curso, porque querendo ou não, quanto mais você faz, mais você aprende. A gente já vive num mundo cheio de imagem, tanta imagem de publicidade, de vídeo, de tudo é bombardeado para a gente e a gente sempre tem aqueles perfis e modelos de que é o bonito, do que é o belo. E quando a gente coloca essa foto do lado de uma melancia, do lado do pessoal da Brasilândia, mostrar esse jeito que você não precisa, sempre estar mostrando as coisas que falam que é bonito, mostrar isso para os alunos, eu acho que isso é muito rico, porque eles estão construindo um novo jeito de ver e olhar para a Brasilândia, que é especial para eles, porque eles estão ali, e para a gente, professores, porque a gente está redescobrindo novas formas de ver e olhar para essas coisas. Eu acho assim, a gente não se contentar exatamente com o que está lá, mas muito mais, que jogo nós vamos fazer a partir da coisa das imagens, desse estar lá, e o que nós queremos, que transformação a gente consegue fazer através das imagens desse lugar. Há de ter esse próximo módulo, que vai estar baseando de a gente aprender mais, mais e mais em cima desse curso, e para a continuidade, porque não pode parar. Foto, fotografia não para. Fazer uma foto é uma coisa muito simples, mas que se esgota logo. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, que você pode fazer fotos com esse celular e fazer fotos fantásticas. Isso é muito legal, mas na realidade a gente não pode se contentar simplesmente com essa coisa que é mais a máquina que faz. Eu acho que muito mais importante do que isso é a máquina que está por trás da máquina.